O que é bom? Tudo o que exalta no homem, o sentimento de potência, a vontade de potência, a própria potência. O que é mau? Tudo o que mergulha as suas raízes na fraqueza. O que é a felicidade? A sensação de que a potência cresce, que uma resistência é vencida. Não o contentamento, mas ainda a própria potência. Não a paz, acima de tudo, mas o valor, mas a virtude, a virtude desprovida de moral estreita. Morra os fracos e os falhados, o primeiro princípio do nosso amor pelo homem, e que os ajudem mesmo a desaparecer. Cala-te. Não és tu que falas. Há sempre quem ria do que não entende, por estupidez, ou do que teme para esconder a paixão do vício. E mais prejudicial do que todos os vícios, é a piedade que suporta a ação em favor dos diminuídos e dos fracos. O cristianismo? Não blasfemos. Cristo ressuscitado deixou o mundo há vinte séculos. Não sou senão o seu humílimo discípulo. Eu venho salvar-te. Vais voltar a nascer. O eterno regresso. Não. Então, Todos temos de morrer em vida, como o próprio mestre. E depois ressuscitar. Ai de quem nunca morre em vida, que está morto para sempre. Salvar-me? Você? Eu condeno o cristianismo. Ergo contra a igreja cristã, a mais terrível das acusações que algum acusador jamais pronunciou. Ela é a maior corrupção que se pode imaginar. Ela teve a vontade da última corrupção imaginável, que alguém ouse ainda apontarmos seus benefícios humanitários. Suprimir uma miséria era contrário aos seus mais profundos utilitarismos. Ela criou misérias, gerou misérias para se eternizar. Falas como o anticristo. Deus tenha piedade de ti. Deus? Deus. Eu sou o anticristo. Deus já morreu. Deus está vivo em cada um de nós. Deus é a promessa da nossa eternidade. E então, quem é você? Sou aquele que procuras. De que precisas para ressuscitar. A quem chamaste doido. A quem todos chamam doido. Porque não entendem que vive há tantos séculos para salvar o mundo consoante o Santíssimo Espírito do Mestre. Lá vem a vossa outra vez com o Cristo ressuscitado. Como se fosse vossa e mesmo o Cristo em pessoa. Não me lasfamos. Eu não sou o Cristo. Já disse que sou o seu humilho discípulo. Tudo vem aqui explicado. E que livro é esse? É o quinto evangelho, ainda não revelado. Ora, já não bastava os outros quatro evangelhos. E ainda vem você com um quinto. É reforço do cristianismo. Esse sinal da cruz. Essa conspiração mais subterrânea. E a que jamais existiu essa conspiração contra a própria vida. Ajoelha, digo-te eu, que estás diante do Santíssimo Espírito. Não é aos ressuscitados que a sua palavra há de ser dita e redita, mas aos outros, como tu, já tidos por mortos. Não há nenhum filho da mãe que me faça ajoelhar, senhor profeta. E estou-me borrando para tudo o que disse. A minha sentença está feita. Eu condeno o cristianismo. Ergo contra a igreja cristã, a mais terrível das acusações. Ela é a maior corrupção que se pode imaginar. Intolerável. 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 Bendito-se os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.